Olá, eu sou a professora Ângela Martins e eu trouxe hoje para vocês a indicação de um livro de várias mulheres que fizeram história no Brasil e no mundo. O livro se chama ABC Delas, de Janaína Tokitaka e a editora é a Companhia das Letrinhas. Vale a pena conhecer esse livro cheio de mulheres extraordinárias. E eu quero apresentar para vocês uma mulher brasileira, uma escritora, Maria Firmina dos Reis. Ela nasceu em 1825 no Brasil e morreu em 1917 também no Brasil. Maria Firmina dos Reis foi a primeira romancista afrodescendente do Brasil, nascida no Maranhão. Além de escritora, também foi professora de língua portuguesa. Escreveu Úrsula, um dos primeiros relatos abolicionistas. Fundou a primeira escola mista com meninos e meninas, causando muita polêmica na época. Tem muitas outras histórias. Este livro é maravilhoso e eu indico para todas as mulheres que querem conhecer outras mulheres importantes. Um abraço e até a próxima!